De acordo com o sistema de proteção de crédito, a dívida do inadimplente de Foz do Iguaçu é maior do que a média nacional. A nossa equipe preparou uma reportagem para dar dicas de como sair desse problema. Acompanhe na tela. O ano acaba de começar e as contas vêm chegando. IPTU, IPVA e logo depois os materiais escolares. Quem não se planejou pode se complicar. Se a gente está falando de pessoa física, eu tenho essa análise de você sentar com a sua família e clarificar a real situação. Porque aí fica mais fácil você direcionar para aquilo que é essencial. Essencial. Todo o resto precisa ser colocado para segundo plano a partir de um planejamento bem feito. A inadimplência em Foz do Iguaçu cresceu 2,20% em dezembro do ano passado, se comparado com dezembro de 2018. De acordo com a Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu, as empresas consultaram quase 50 vezes mais os CPFs de clientes. Também que no ano anterior. Isso mostra a preocupação do comércio em liberar créditos. Tanto um quanto outro tem essas responsabilidades. O empresário para fazer essa liberação de crédito, ele tem que fazer essa liberação com segurança, utilizando as ferramentas que o mercado tem ali. A própria CIF também tem essas ferramentas para estar fornecendo. E o consumidor também. O consumidor tem que fazer uma organização e comprar muitas vezes somente o necessário. Fazer esse planejamento de forma correta. O último levantamento feito pelo SPC, o Sistema de Proteção de Crédito, revelou que cada iguaçuense deve em média 2.090 reais. A dívida é maior do que a média nacional, que é de 1.844 reais. O grande vilão dos endividados é o cartão de crédito. Quando a gente faz um planejamento, estabelece quais são as despesas e os custos que você vai priorizar, situações que você de fato vai se comprometer ao longo daquele mês, está tudo bem usar o cartão de crédito. Está tudo bem você colocar ali naquele período o uso do cartão de crédito, porque aquilo já está previamente estabelecido. O que não pode é fazer o uso de maneira inconsciente, onde você vai numa lojinha, é crédito, e vai no supermercado, é crédito de novo. Isso vai perdendo o controle, daí a pouca fatura chega e o susto pode ser algo relativamente real nesse dia a dia. Obrigado, Fidel Avarenga. É uma realidade, né? A gente não se aguenta ter o cartão, mas é no crédito. Mas o crédito, né? Você compra, porque você tem crédito. Mas você pode perder o crédito se comprar e também não pagar.